Saudades do tempo, dos velhos momentos, dos anos passados que foram com o vento Sorrisos, lembranças, belos sentimentos, de transformações e de renascimentos Praias, viagens pela madrugada, nossa rotina era o pé na estrada Sempre feliz e sem pensar em nada, paisagem mais bela é o sorriso da amada Contava as estrelas, manto prateado, sentia o calor de um abraço apertado Fazia minha boca tocar o seu lado, no ar iluminava com Bob no rádio Nas manhas nubladas, com o ouro imperava, a vida era um jogo, sem cartas marcadas A noite no fogo, um bom som que rolava, por entre a fumaça, diversas usadas Como seus ouvidos pudessem respirar, o som invadia o corpo como se fosse o ar O som tomava forma, a sensação de quem está, momentos de magia, muitas formas para amar Marcas de batom na borda de um copo plástico, peito, euforia, abraços e sofás Com o desconhecido seguia criando laço, transpirava alegria, era a zona dos seus passos Consciência admirável, como as tintas de uma tela Seus olhos tinham o brilho das cores da aquarela Seu cabelo ao vento, era a paisagem mais bela Tinha a complexidade, tinha uma venusmodela Acendeu o azul do céu, nos seus próprios pensamentos Não pensou no seu futuro, ela era um momento Via a ponta dos seus pés, no gelado do cimento Entre olhares eu desejo povoar seu pensamento Como se seus ouvidos pudessem respirar, o som invadia o corpo como se fosse o ar O som tomava forma, a sensação de quem está, momentos de magia, muitas formas para amar Marcas de batom na borda de um copo plástico, peito, euforia, abraços e sofás Com o desconhecido seguia criando laço, transpirava alegria, era a dona dos seus passos Consciência admirável, como as tintas de uma tela Seus olhos tinham o brilho das cores da aquarela O seu cabelo ao vento, era a paisagem mais bela Tinha a complexidade, tinha uma venusmodela Acendeu o azul do céu, nos seus próprios pensamentos Não pensou no seu futuro, ela era um momento Via a ponta dos seus pés, no gelado do cimento Entre olhares eu desejo povoar seu pensamento Entre olhares eu desejo povoar seu pensamento Entre olhares eu desejo povoar seu pensamento